E é interessante que o apóstolo Paulo fala sobre os últimos dias, os dias difíceis, dias difíceis que muitas pessoas não suportarão a sã doutrina, levantamento de falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas amizades, falsos relacionamentos. Então aqui não é um conselho para que Timóteo, não só Timóteo, mas para nós como igreja de 2014, o que nós estamos vivendo nos últimos dias, pode ser os nossos últimos dias, como pessoas aqui, não sei quando Jesus vai lutar, ninguém sabe, mas de uma coisa tenho certeza, Ele vai lutar, amém? Ele não vai lutar, nós temos que andar em plena convicção, e Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que existem, nós temos que andar em fé, em convicção, não por coisas momentâneas. Então nós precisamos entender, separar o que é bem, o que é mal, o que é falso, o que é verdadeiro. E nos últimos dias, eu não sei vocês, mas o que tenho observado é o seguinte, há muito tempo atrás, quando eu jogava bola na rua, fazia uns gols com havaianas, arrancava um tampão do dedo, chutando o asfalto, o cara era maravilhoso, as pessoas não tinham medo de deixar a porta das suas casas abertas, é verdade, e hoje, lá em São Paulo, por exemplo, há um sentimento de falsa segurança, que as pessoas têm, é absurdo, tudo está difícil, cara, tudo está difícil, antigamente era mais fácil, era mais prazeroso, a gente passava mais tempo com a nossa família, passava mais tempo nos parques, passava mais tempo conversando, dialogando, hoje a tecnologia tem roubado muitos relacionamentos, é bom, quando se sabe usar, quando não se sabe usar, se perde muita coisa, e esses dias estão sendo dias difíceis, lá em São Paulo, por exemplo, é uma considerada uma das cidades mais caras do mundo para viver, nós vivemos num país em que os impostos tiram tanto do trabalhador, que chega no final do dia, e ele olha, puxa, dá para fazer quase nada, antigamente, a gente observa, os nossos avós tiveram 10, 15 filhos, e souberam cuidar de todos eles, e eram tempos que assim, tinham, de certa forma, mais dificuldades, porque eles não tinham acesso a uma saúde que nós temos hoje, não tinham acesso a tecnologia que nós temos hoje, a estrutura que nós temos hoje, e muitos foram cuidados muito bem, graças a Deus, tem um homem chamado John Wesley, a mãe dele teve 19 filhos, gente, não estou dizendo para ninguém que tem que ser 19 filhos, mas se alguém tem que se chamar, José Marcio, José Marcio, José Marcio, é mesmo? Mas, antigamente, minha avó tinha 15 filhos, e todos foram bem cuidados, criados, e hoje, quando a gente fala de dois filhos, eu só quero ter dois, porque a situação está perdada, tem escola, tem início, tem um monte de coisa, então vocês percebem que, as coisas estão mais difíceis hoje, os tempos difíceis? A gente ouve uma frase muito interessante, que diz assim, Faraó, soube governar em tempo de fartura, mas em tempo de necessidade, fome, somente homens e mulheres de Deus sabem governar, então nós precisamos mudar essa cultura, que está enraizada no Brasil, nos brasileiros, de que, quando chegar uma situação em que exige fé nossa, a manifestação do Espírito Santo, para a gente não espanar, para a gente não sair da vontade de Deus, para que a nossa fé, ela seja aumentada, seja fortalecida, precisamos passar comprovações, é verdade, não temos que sair dos problemas, a gente já viu muita história, eu também, ah meu, está passando, vai, vou viajar, aí eu vou passar um tempo longe, para esquecer, mas bota, o problema continua lá, sabe, a gente não pode fugir dos problemas, temos que resolvê-los o mais rápido possível, lá em Hebreus 12, fala que nós temos que nos livrar de todo o desembaraço, todo o pecado que nos serve, e rumo ao algo que é Cristo Jesus, que Ele é o nosso objetivo, porque, se falar para uma pessoa, se a pessoa falar assim, ah, para mim qualquer religião serve, qualquer caminho leva a Deus, então, se qualquer caminho leva, você não tem objetivo na vida, se você não tem objetivo na vida, qualquer caminho serve para você mesmo, se você não tem um fórmula, um propósito, qualquer coisa serve para entregar na tua mão, você vai aceitar, você vai abraçar, e nós, e o Brasil, os brasileiros não tem dificuldade em acreditar em algo, acredita, tem coisas que não deve para acreditar, até mesmo na seleção brasileira, e é interessante isso, então, nesses últimos dias, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, que suportarão tempos difíceis, tempos difíceis, cara, uma vez, um vídeo, um pastor, ele falou assim, cara, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, temos que fazer como se fosse a última vez, porque, podemos não ter a oportunidade de fazer de novo, por exemplo, meus pais, eu cresci num ambiente totalmente hostil, meu pai era alcoólatra, ela batia na minha mãe, e eu vi, vendo essa cena, todos os dias, praticamente, e eu vivia, criança, de sete anos, vendo aquelas cenas, indo para a delegacia, os policiais, naquela época, os policiais, batiam mesmo na turma, não tinha senhores de direitos humanos, e, várias vezes, eu vi meu pai sendo preso, porque agredia minha mãe, e eu cresci, vendo aqui, então, parecia que aquela manifestação, era normal, era uma manifestação, de um demonstrar amor, então, meu pai era muito apaixonado pela minha mãe, e eu, vendo aquilo, para mim, cara, eu cresci, aquilo ficou em que ela batou no meu coração, e eu percebi que eu era uma pessoa muito hostil, cara, e eu, muito, introvertida, aquela pessoa que, não quer se relacionar com as pessoas, tem medo de falar em público, tem medo de, conversar com as pessoas, tem medo de contar as suas dificuldades, seus problemas, seus pecados, e ela fica ali, encalzurada, sofrendo sozinha, e eu era essa pessoa, mas, teve um dia, que Jesus se apresentou para mim, de uma forma plena, e real, e eu nunca mais fiz um filme mesmo, em 2007, eu sabia que era Jesus, mas, não conhecia, Jesus fala, conhecereis as verdades, e a verdade, e o que se libertará, não é o saber, é a mesma coisa, que você disser, para um, cara que fuma, ele sabe, que é errado, que faz mal, que dá a morte de doença, ele sabe, mas, quando ele recebeu, um diagnóstico, de um médico, dizendo, rapaz, você tem câncer, ele tomou choque, a maioria delas, meu Deus, tem que mudar meus hábitos, porque, ele foi confrontado, com a verdade, a verdade, se apresentou, de uma forma, muito forte para ele, e quando Jesus, se apresenta, de uma forma, muito forte, nós somos libertos, porque, sabendo de Jesus, nós sabemos, existe bíblia da vovó, do vovô, da criança, do adolescente, do homem, da mulher, só falta da sogra, não inventar ainda, mas só falta, a gente tem acesso, aos maiores pregadores, na internet, às maiores mensagens, fortíssimas, nunca tivemos, tanta informação, tanta coisa, a respeito de Deus, mas, ao mesmo tempo, não conhecemos, Jesus verdadeiramente, então, essa é a diferença, nos últimos dias, conhecer a verdade, para que a verdade, ela entre no nosso coração, e tire as algemas, que nos prende, aqui na terra, para nós sermos libertos, de tudo aquilo, que nos prende, aqui nessa terra, nós vivemos, para algo, que é eterno, não é passageiro, então, quando Deus, nos chamou, para o ministério, cara, não tem que ter volta, quando Jesus, te chama uma vez, te chamou, cara, Ele diz, e pregai, o evangelho, as nações, fazê discípulos, então, se nós, não estamos, fazendo discípulos, e não estamos, pregando a palavra, tem alguma coisa, errada aí, então, nós precisamos, receber choques, de verdade, choques, precisa ser injetado, o conhecimento, da verdade, de Deus, sobre as nossas vidas, e sim, se importar, com o saber, de Deus, saber de Jesus, uma coisa interessante, quando nós falamos, de oração, é quando nós falamos, com Deus, revelação, é quando Deus, fala conosco, alguns, aqui, estão tendo, a divindade, de ouvir, a voz de Deus, e a palavra, de Deus, diz lá, em Atos, o Romano, alguém me corrige, que a vela, vem para eu ouvir, a palavra de Deus, então, se nós, não estamos, ouvindo a palavra, de Deus, nós, não estamos, tendo fé, nós, não estamos, acreditando, deixamos de acreditar, sabe o que significa, apostasia, nos últimos dias, que é um grande, sinal da volta de Jesus, que já está acontecendo, no Brasil também, as igrejas, estão cheias, maravilha, mas, há uma grande, apostasia, a cristãos, que estão vivendo, como se Jesus, não existisse, na igreja, primitiva, eles já, combatiam, algo chamado, gnosticismo, que era, a respeito, das pessoas, que se consideravam, salvas, por saber, pelo entendimento, mas, o entendimento, não te salva, então, esse, gnosticismo, era considerado, na igreja, primitiva, chamados, falsos, profetas, que estavam, ensinando, heresias, o apóstolo, em Paulo, adverte, Timóteo, se afaste, desses, se não, há pessoas, que te façam, se aproximar, de Deus, se afaste, delas, e se aproxime, daqueles, que buscam, que estão, orando, estão jejuando, estão pagando preço, todos os dias, lute, nessas pessoas, não, que você, tem que se apoiar, nelas, mas, quando você, busca, elas, naturalmente, a sua vela, vai ser, movida, vai ser, fortalecida, então, se, não tem, se essa pessoa, que você, está andando, não está, não está fazendo, você, se aproximar, mais de Deus, se afaste, como o apóstolo Paulo, para Timóteo, se afaste, desses caras, porque, se eles, não estão, te fazendo, bem, cara, se afaste, porque, o próprio Deus, vai tratar, com essas pessoas, o apóstolo Paulo, fala a respeito, de algumas pessoas, que o acompanhavam, e, disse assim, aqueles, pulanos, não lembro os nomes, mas, eles, me abandonaram, eles, foram, foram, levados, por doutrinas, falsas, por vontades próprias, por baladinhas, por festas, por outras coisas, mais, por coisas, que satisfaziam, a alma, a carne deles, eles, abandonaram o ministério, mas, você, Timóteo, Lucas, vocês, vocês, que são comigo, vocês, estão suportando, as minhas dores, gente, aquele contexto, era um contexto, de perseguição, de morte, hostil, o apóstolo, Paulo, fala, viver em Cristo, para mim, morrer em Cristo, para mim, é lucro, quando será, que nós chegaremos, a esse, a esse pensamento, e esse pensamento, entre nosso coração, essa verdade, então, essa verdade, ela precisa, entrar em nosso coração, se necessário, for, morrer, por Cristo, morrer pelo Evangelho, nós morreremos, sabe, os homens bombas, eles, eles, crerem na eternidade, eles, são ensinados, que, se eles, morrerem, pelo Deus deles, eles, lhe darão, para isso, a vida eterna, e, eles, vão convictos, colocam um monte de bombas, neles, ali, e, vamos, que vamos, eu vou para a eternidade, não me importa, eu vou morrer, peraí, gente, se eles, estão morrendo, de uma forma, que não tem propósito, o próprio Jesus, fala, que tem pessoas, que estão se matando, achando, que estão agradando, a Deus, mas, não estão, existem pessoas, na igreja, que estão fazendo, muitas coisas, para Deus, sem Deus, estar com Deus, é ter relacionamento, quando a palavra, de Deus, fala aqui, não interesseçais, o Espírito Santo, está dizendo, você não está tendo, relacionamento, com o Espírito Santo, a nossa vida, é baseada, em relacionamentos, relacionamentos, isso é forte, sabe porquê, no meu ambiente, na minha família, como eu não tive, um pai, que sentasse comigo, de frente, e me ensinasse, filho, ame o Senhor, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo o que você tem, guarde o teu coração, em momentos difíceis, guarde o teu coração, fecha a tua boca, porque aquele que consegue refrear a língua, consegue refrear todo o corpo, se você abrir a sua boca, e não trouxer, vai não trazer identificação, não fique calado, e vai orar pedindo para Deus, e vai orar pedindo para Deus, e vai orar pedindo para Deus, tirar aquele sentimento, de raiva, de orgulho, de ira, dentro do teu coração, porque pode ser uma forgulha, lançada, sobre uma floresta, que pega fogo e tudo, não vai trazer edificação, não vai trazer consome, e não vai trazer encorajamento, então, eu não tive, mas uma coisa interessante, nisso tudo que eu aprendi, quando Deus, Jesus se manifestou para mim, em meu quarto, cara, eu não conseguia ir para o culto, nesse dia, eu estava ali no meu quarto, e comecei a chorar do nada, e tal, e eu não conseguia ir para o culto, e Deus me levou em uma visão, mostrando, em uma cidade, em uma rua, em uma estrada, e nessa visão, eu vi, pessoas ao redor, no acostamento, se arrastejando, se arrastejando, e eu não entendendo aquilo, cada vez mais que eu caminhava, sobre essa estrada, as pessoas se aproximavam de mim, querendo me tocar, e eu não entendendo nada, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? porque essas pessoas estão me tocando, e todas as vezes que elas encostavam em mim, eu senti uma dor muito forte, e Deus falou assim para mim, você precisa sentir essas dores, porque eu sinto elas, são pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que estão perdidas, não sabem para onde, não sabem de ser bem ou mal, e Jesus revelou para mim, de uma forma muito forte, eu comecei a ser tocado, pelo Espírito Santo aqui, eu sentia dores, não era uma coisa agradável, mas era uma coisa necessária, que eu tinha que perder coisas, é difícil perder coisas, mas é necessário, e eu era tocado, e eu comecei a cair no chão, e Deus falou no meu coração, você precisa sentir a dores dessas pessoas, você precisa saber as necessidades, que elas estão passando, para que você manifeste o poder, o meu amor sobre as trevas, os maiores sinais, milagres, maravilhas, se manifestam, nesses lugares, então esse é o nosso chamado, é isso que nós estamos vivendo, não estou falando sobre cultura do reino, estou falando sobre uma estratégia, sobre uma teologia, sobre um método, estou falando sobre o reino de Deus, e quando eu entendo, eu não entendi isso, cara, eu comecei a liberar perdão, para um monte de gente, falei assim, Senhor me perdoa, porque eu fiz isso, fiz aquilo, meu pai Senhor, é uma coisa muito difícil, de liberar perdão para o meu pai, e existem áreas, das nossas vidas, que somente o Espírito Santo, pode tocar, homem algum, é capaz de alcançar, o Espírito Santo, tocou lá naquela ferida, dizendo, o cara doeu, doeu demais, mas foi necessário, quando Deus toca, em alguns lugares, dói, a verdade, a gente já ouviu falar, a verdade dói, mas é verdade mesmo, liberta, cara, liberta a dor, arrependimento, quando eu entendo, é você deixar de ser, o que você não era, e a gente fantasia, fica vivendo, uma vida, fantasiosa, o Senhor, está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, só que não está, e cara, eu pedi perdão para o meu pai, eu comprei meu pai, dei beijo dele, cara, hoje eu estou muito forte com ele, mas uma coisa eu entendi, quando Deus se revela para nós, nós, independente do que nós vivemos, do que nossos pais fizeram ao nosso, nós temos a responsabilidade, de mudar essa história, então se meu pai, foi assim, se Deus se revelou para mim, cara, eu não quero ser isso, eu quero ser segundo o coração de Deus, então houve uma, quer dizer, às vezes a gente tem a, o erro de culpar os nossos pais, as nossas pessoas, da forma como nós estamos vivendo, miligrão, é uma coisa muito interessante, um homem sábio, é aquele que reconhece, os erros, e procura em Deus corrigi-lo, no tomo, ele coloca a culpa em tudo, em todos, por causa dos erros dele, estão entendendo? Então, nós temos que, observar as pessoas, e aprender com elas, o que elas estão fazendo, e não aprender só, como bater a cabeça, será que nós vamos crescer de crise em crise, ou de glória em glória, será que só nós vamos aprender, nos tempos difíceis, a crescer, somente quando nós batemos a cabeça, em alguma coisa, a gente libera alguns jovens, que cara, a gente fala tanto para eles, tanto, 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 que ele entra por um ouvido, e sai pelo outro, é verdade, cara, e aí sabe o que eu falo para minha esposa, ok, ele vai quebrar a cara, eu já sei o que vai acontecer, depois eles vão voltar, achando, que caramba, você falou, porque eles estavam cegos, o coração deles, estavam, caudeizados, eles ainda não, haviam recebido, a revelação, do amor de Jesus, eles não receberam conhecimento, de Jesus ainda, e nessa noite, nós estamos tendo a oportunidade, de manifestarmos, o Reino de Deus, porque quando você está, sendo confrontado com a verdade, precisa haver uma reação, da nossa parte, nós precisamos fazer alguma coisa, sim, Deus nos chamou para sermos, as pessoas dizem assim, ah, independente do que as pessoas falam, eu sei que eu sou diante de Deus, sim, é fato, é identidade nossa diante de Deus, mas Deus te chamou para fazer também, todos os discípulos de Jesus, estavam fazendo alguma coisa, todos eles, que não foram chamados para o ministério, estavam fazendo alguma coisa, eles não estavam perdendo tempo, jogando um candy crush, nós estávamos perdendo tempo, assistindo as novelas, as novelas da Rede Globo, gente, a nossa geração está sendo discipulada pelo mundo, isso é grave, são tempos difíceis, onde nós temos todas as tecnologias, como nunca houve, toda a história da humanidade, temos acesso a tudo, qualquer coisa, até operar o coração no YouTube, você pode aprender, é verdade, coloca lá no YouTube, como operar o coração, você encontra, o cara aprendendo, eu aprendi a cozinhar muito tudo, é verdade, só para relaxar, porque o que o apóstolo Paulo fala, Timóteo, são coisas pesadas, difíceis, de mastigar, de unir, as pessoas estão sem amores, estão corruptíveis, estão matando pai e mães, cara, e que isso, isso já naquela época, continua hoje, se naquela época já era difícil, imagina hoje, nunca hoje, toda a história da igreja, se teve tanta coisa, a gente fala muito de afivamento, mas, vai lá na África, eles não tem teto, o chão é de terra, e você ouve de longe, há três quilômetros, eles cantando, com um coração tão quente, cara, você fala, meu Deus, eles não tem nada disso, mas, eles tem tudo, dentro deles, fora eles não tem nada, mas, dentro deles, eles tem o reino de Deus, que ninguém consegue, se taca, e é isso que Deus está querendo fazer, nessa geração, para que levante, uma geração, uma geração, curada ali perto, uma geração, de líderes, formadores, transformadores, de ambiente, você já foi, num lugar onde, o ambiente, parece meio estranho, pesado, meio, depressivo, esquisito, aí você entra, você muda, aqui para o lugar, e você fala, meu Deus, como assim, um exemplo, nós fomos chamados, para ministrar em um permanente, em fevereiro, e Deus, tinha nos entregue, uma visão, uns sonhos, proféticos, a respeito, da liderança, daquela igreja, de algumas pessoas, em sonhos, Deus mostrou, uma mulher, que as pessoas, velhas, as pessoas, entravam nesse quarto, e abusavam, sexualmente, dessa mulher, e várias pessoas, entravam, abusavam, sexualmente, saiam, outra, entrava, abusava, saia, outra, e a gente não entendia, até quando nós chegamos, lá em Uberlândia, foi a administração, foi o Benção, só que nós tivemos, um momento, com a liderança, e compartilhamos, essa visão, e a pastora, falou assim, sou eu essa velha, há sete anos, estou em depressão, sete anos, pastora, com depressão, o que que aconteceu? e a gente teve, entendimento, que o pastor, da igreja, ele era negligente, a liderança, a turma, toda em pecado, o pastor, não fazia nada, porque o pastor, tinha medo, de repreender, e repreendendo, tinha medo, que essas pessoas, saíssem da igreja, gente, e a pastora, se colocava, à frente, e tomava as portuadas, porque tinha, um pastor, negligente, e aquilo, foi machucando ela, foi ferindo ela, tornando-a, uma pessoa, amargurada, em alma, em espírito, e na hora, nós tivemos, entendimento, tínhamos que fazer, uma coisa rápida, ali, naquele momento, foi quando, nós começamos, a ungir os pés, lavar os pés, daquela mulher, ungir com óleo, e começamos a orar, pedindo a Deus, que trouxesse, alegria no coração dela, para que ela fosse, cheia de alegria do Senhor, gente, foi algo, sobrenatural, o rosto, daquela mulher, mudou completamente, era uma outra pessoa, na hora, porque era, a presença, do Espírito Santo, que estava naquele lugar, era muito, então, esse é o tempo, que Deus, se preparou, para cada um de vocês, especialmente, para cada um de vocês, para que a gente, não perca, nenhum tempo, sequer, com coisas, que nos distraem, da presença de Deus, nunca hoje, em toda a história, também, existem coisas, para nos tirar, da presença de Deus, para nos distrair, que é absurdo, um dos grandes problemas, que nós enfrentamos, é a falta de foco, e falta de dedicação, nós precisamos ter foco, precisamos ter um objetivo, e precisamos, nos dedicar, a este objetivo, desse propósito, praticar ele, ter uma disciplina, brasileiro, é difícil, de ter disciplina, cara, é difícil, a gente adora, que a gente, na adoração, a gente vai, para o céu, volta, a gente não quer, sair dessa presença, é maravilhoso, não é verdade, a adoração, é maravilhosa, a gente chora, a gente, a gente, rasga o coração, é lindo, cara, mas a disciplina, é difícil, é difícil, tranca no teu quarto, não fica preocupado, com conta, vai pagar, vai vencer, calma, tem um tempo, Deus ali, às vezes, Deus, quer te trabalhar ali, para que, Ele trabalhe, nas nossas coisas, mas a gente, fica tão preocupado, com as coisas, deste mundo, ansioso, cara, ai, meu Deus, precisa fazer alguma coisa, senão, vai vencer a conta, e a gente vai pagar, ai, meu Deus, e Deus, querendo ter um tempo, com a gente, sabe, e a gente, negligencia, santidade, cara, eu tenho ouvido, escutado, umas histórias, fortíssimas, sobre santidade, poder, a pureza, que a palavra de Deus, diz, os puros, verão, a Deus, e seis, não menos importante, perdão, precisamos, ser uma geração, que não se ofende, por nada, porque Jesus, falou, cara, não se ofenda, por nada, porque antes de falarem, mal do respeito, lembre-se, que falaram, mal de mim, e mesmo assim, eu fui para a cruz, porque eu obedeci, eu não fiquei chateado, porque, eles me colocaram na cruz, e eu até orei por eles, Senhor, perdoa, porque não sabe, o que estão fazendo, porque são ignorantes, essa tem que ser a nossa oração, a nossa vida, a nossa cultura, diante de Deus, falando, falando, falando de você, amém, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas que isso não entre no meu coração, guarda o teu coração, sabe por quê? Senão vai se tornar, umaquela mulher, que ficou amargurada, sete anos, e o tempo vai passando, passando, como chegar aos cinquenta anos, você não fez nada, exemplo, há três meses, perdi uma pessoa da igreja, sabe como? Ela se matou, ela era bênção demais, falava de oração, estou dentro, falava de jejum, quando o quê? Quando começamos? ó, nós vamos fazer, vamos avianjar, eu estou dentro com vocês, cara, ela estava dentro em tudo, mas o tempo foi passando, o marido dela morreu com câncer, e ela não soube lidar naquele tempo, difícil, com aquela pressão, realmente difícil, e ela não se apegou a uma pessoa, que buscava Deus, ela se isolou, e ela começou com umas ideias, eu busco Deus na minha casa, e eu preciso de igreja, e aquilo foi entrando no coração dela, encravando no coração dela, que ela tomou uma decisão, de que o melhor jeito para acabar com aquilo, era ela se matando, e ela foi para uma praça, fez uma corda, e se encontrou, e ainda ela começou a dizer para o pessoal da igreja, que ela podia se matar, porque a Bíblia justifica a morte dela, porque ela foi uma pessoa muito sofrida, foi abusada sexualmente, pelo pai, perdeu o marido, e começou a colocar a culpa em Deus, Senhor, só desgraça da minha vida, o que o Senhor fez da minha vida? e ela encontrou a saída dela, a morte, este foi o fim, de uma mulher, que buscava Deus, mas no decorrer do curso da vida dela, ela deixou, que os tempos difíceis, terminassem a carreira, provérbios 19, 18, 1, fala uma coisa interessante, o homem todo, ele se isola, ele fere contra a sabedoria, Deus não nos chamou para se isolar, mas para se relacionar, quando nós nos isolamos, saímos não só da presença de Deus, mas na presença de amigos, que buscam a Deus, cara, você forma um sério perigo, eu não estou dizendo para botar medo em você, eu estou confrontando com a verdade, que nós precisamos temer ao Senhor, não é medo, porque o diabo, ele sempre vai querer colocar medo em nós, ao contrário do temor ao Senhor, temer ao Senhor, é ter urgência no reino de Deus, cara, Jesus está contando, meu Deus, vou vender tudo, ah, não quero mais nada, cara, eu quero o reino de Deus, é a cegra de permitindo, os caras estavam loucos, os caras chutavam o balde mesmo, eu não vou vender tudo, eu vou morar com os irmãos, cara, eu não quero saber, tem os irmãos que estão comigo, eles querem buscar a Deus, querem se unir em comunidades, se fortalecer em jejum, em oração, partir do pão, e vamos que vamos, cara, está faltando isso hoje, e quando a gente fala isso, ah, não, cara, você é doido, vai vender suas coisas, como é que vocês vão viver? Não, não, amém, Deus nos chama para sermos bons, darmos bons testemunhos, nosso trabalho, na família, nas escolas, o mundo carece de bons testemunhos, o que nós, o que a gente vê na TV, eu quando não era crente, vi na TV, eu falei, meu Deus, cara, esses crentes é tudo doido, tudo ladrão, coloca dinheiro na vida, e não dá satisfação, que mau exemplo, e o mundo olha para aquilo, você é doido, cara, eu, andava com esses crentes, não, estou fora, é mau exemplo, Deus nos chama para darmos bons exemplos, até mesmo para os que não são crentes, principalmente, não só bom exemplo dentro de casa, na igreja, mas fora também, amém, e nos tempos difíceis, nos últimos dias, temos que suportar, irmãos, quando Deus nos coloca diante de uma tempestade, não queira fugir dela não, vamos até o fim, porque Deus está querendo aumentar a tua fé, às vezes a gente ora, Senhor, aumente a minha fé, e Deus vai aumentar a tua fé, no primeiro momento de provação, você já explana, porque está imaturo ainda, então Deus está nos chamando, despertando para a maturidade, no ministério, cara, homens de fé, o irmão, gente, eu tenho tempo ainda, tudo bem, É que se fosse lá em São Paulo, pessoal, enche meu Deus, meu metrô, meu ônibus, o interior já é mais tranquilo, mas, ontem o irmão veio falar comigo, e falou, cara, é, está, está meio extraindo a voz para mim, é, o que está acontecendo, cara, eu estou vendo umas coisas que, não sei se é de Deus, precisa de ser em mim e tal, e eu comecei a ajudar ele, a falar em respeito de profecia, em tempos difíceis, e lá eu postei para ele, lá em Hebreus 11, que é conhecido como, os heróis, da fé, né, que fecharam bocas de leões, andaram sobre as águas, eita, aleluia, entraram na fornalha, nossa, glória a Deus, cara, você vai na igreja pentecostal, eita, glória, esse povo é ungido, aí, aí a Bíblia fala lá, que, eles foram perseguidos, foram maltratados, foram enjuriados, foram apedrejados, passaram necessidades, foram aflitos, e não viram a promessa de Deus, se cumprindo na vida deles, a gente pode morrer, e não ver a promessa de Deus, se cumprir em nossas vidas, sabe por quê? Porque nós andamos por herança, legado, não andamos por promessa, ah, o Senhor tem que me abençoar, eu vou receber a bênção de Deus, não, nós andamos por herança, por legado, e de longe, Abraão, considerado o pai da fé, salva o cara drogada, agora sou um homem, segundo o coração de Deus, antes eu me masturbava, agora, eu sou um homem santo, porque a palavra de Deus, diz que eu sou um homem santo, então eu sou um homem santo, quero ser um homem santo, eu era um drogado, sabe o que eu uso cara? Eu uso da presença de Deus, na minha vida, é isso, Deus usa os fracos e pequenos, para confundir os fortes, isso é maravilhoso, isso é graça de Deus, graça de Deus, e essa graça que me alcançou, também alcançou a tua vida, e nesses últimos dias, tempos difíceis, é isso que Deus está querendo fazer na igreja, sacudir ela, às vezes está tudo calmo, Deus vai mandar uma aprovação, para ver onde está a fé, o tesouro dessa turma, vamos ver, vamos ver, aí Deus vem, manda um negócio, mas a gente está ali, firme, daqui a gente não sai, coloca o braço aí, vamos que vamos, é isso, fé, convicção, certeza, isso tem que ser todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque se nós deixarmos de buscar a presença de Deus, todos os dias, cara, serão os largados, e é verdade, e quando nós nos sentimos fracos, busque um irmão que está ali, busque um Deus, cara, eu estou fraco, mas me ajude em oração aí, para me levantar, é isso, diga o fraco, eu sou forte, é por isso que a palavra de Deus, ela é vida, ressurreição, Jesus ele fala, eu sou a vida, e a ressurreição, aquele que está morto viverá, e o que está vivo nunca morrerá, ele disse isso a respeito de, Lázaro que estava morto, só Lázaro ouviu, Lázaro estava morto, e ele ouviu Jesus falando, lá no momento, o ouvido dele, cara, e ninguém ouviu, esse Jesus está meio maluco, cara, como assim, Lázaro, e a Lázaro saiu lá, tudo bonitão, tirando, imagina ouvindo um zumbi, Lázaro saindo lá, a galera ficou assustada, ouviu,